Bom, vamos agora começar a nossa conversa com o secretário municipal de meio ambiente, Ricardo Augusto Corrêa Ferreira. Ricardo, secretário, é um grande prazer receber aqui o nosso programa. Bom dia. Um bom dia a você, Otávio. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Panorama, a todos os cidadãos e cidadãs itajubenses. Ricardo, estamos... começam as preparativas da Secretaria de Meio Ambiente para o Fórum Municipal de Lixo e Cidadania. E esses preparativos começam já com reuniões preparatórias. É, Otávio, nós estamos nos alicerçando com relação à coleta seletiva de lixo do município de Itajubá, que deve-se dar início à atividade dentro, brevemente, dentro de uns 90 dias no março. Para isso, nós assinamos um termo de cooperação técnica com o Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável, que é uma ONG, uma organização não governamental, sediada em Belo Horizonte, ligada ao Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável, e que tem por objetivo de nos nortear com relação e assessorar com relação à implementação dessa atividade aqui em Itajubá. Na Semana do Meio Ambiente, nós assinamos esse termo de cooperação técnica, e segunda-feira, próximo, dia 5 de agosto, será implementado o primeiro Fórum Municipal de Lixo e Cidadania. Qual o objetivo desse Fórum? Principalmente, o principal objetivo é a gente criar uma instância em Itajubá especificamente para trabalhar com a coleta seletiva de lixo. Essa instância vai contar com representantes do Poder Público, Municipal, Estadual e Federal, e com representantes da Organização da Sociedade Civil como um todo. Estão todos convidados, o fórum será iniciado às 16 horas, no auditório do Hotel Coroados, aqui em Itajubá, com a presença e a palestrante Tamires, que está vindo de Belo Horizonte, para falar sobre a implementação dessas medidas de coleta seletiva em Itajubá. É uma ONG que já tem um know-how de mais de 15 anos trabalhando na região de Belo Horizonte e em toda a região metropolitana de Belo Horizonte, bem como em 76 municípios mineiros, e que nós queremos, o mais rápido possível, implementar essas medidas aqui. Para isso, Otávio, nós estamos nos preparando, junto com o prefeito municipal, para a aquisição das lixeiras, dos coletores de lixo. Estamos fazendo um mapeamento, através de planejamento de mapa do município, da área urbana do município de Itajubá, com relação a onde demanda mais essa produção desses resíduos, para a gente estar instalando essas lixeiras já distribuídas em praticamente toda a cidade de Itajubá. Agora, e a coleta do lixo domiciliar será seletiva também? Então, são vários processos para a gente estar implementando essa atividade. Um dos processos é o trabalho de conscientização domiciliar, que será também enviado através do Instituto Nenuca. Então, a gente, desde já, solicitamos a gentileza, o obsequio de todo cidadão, de toda pessoa que mora em Itajubá, no sentido de dar início à separação do seu lixo úmido e o seu lixo seco. Agora, é nessa questão que eu gostaria de dar uma explicação melhor. O que é o lixo úmido e o lixo seco? O lixo seco, Otávio, é o lixo produzido através dos plásticos, através dos alumínios, através dos papelões, enfim, são lixos secos. E o que é o lixo úmido? O lixo úmido, basicamente, é o lixo orgânico. O resto de alimento é o lixo do banheiro, é o lixo do resto de lavagem de material de cozinha. Então, o que a gente pede à comunidade, a princípio, é que se separe o lixo úmido do seco. Só esse. Colocando, a princípio, a PET, o plástico, o papelão, a lata, o material que vem à água sanitária, separadamente do lixo úmido, já vai ser um grande passo. Porque nós estaremos mudando toda a metodologia da catação, propriamente dito, nas ruas. Nós vamos implementar a coleta seletiva parcialmente, porque nós não damos conta de implementar na cidade toda, são 54 bairros. Nós estamos selecionando os bairros mais necessitados, os que vão causar menos impacto, para a gente dar início nesse processo. Mas se cada cidadão der início na sua coleta seletiva domiciliar, a gente agradece, assim, de primeira mão, de início. Agora, só um detalhezinho, que o pessoal pode pensar que é brincadeira, mas é sério. O lixo que é originado em banheiro, de papel higiênico utilizado, isso é lixo úmido, não é lixo seco. É lixo orgânico. Lixo orgânico. Exatamente. Beleza, beleza. Porque tem pessoas que ainda ficam na dúvida em relação ao que é um, o que é outro. Recolhimento de pilhas e lâmpadas. Nós temos já na Secretaria o programa do Catatreco. O Catatreco é um programa que, todo sábado, sai o caminhão da Prefeitura recolhendo os lixos que previamente são agendados na Secretaria do Meio Ambiente para esse recolhimento. Até hoje, ainda, nós estamos recolhendo todo e qualquer tipo de lixo nesse sentido. Mas, a partir da implementação da coleta seletiva, nós estamos firmando uma parceria com a empresa que chama Pro Ambiental, sediada em Lavras, que já é uma parceira do município, no sentido de separarmos os lixos mais contaminantes, que são as pilhas, que são as lâmpadas fluorescentes, os computadores, os disquetes, os televisores que não são mais usados, bateria de celular, esse lixo será separado do Catatreco. Nós estaremos programando com a Pro Ambiental, dentro do mesmo contexto do programa Catatreco, esse lixo será só recolhido separadamente e destinado ao tratamento que eles têm na cidade de Lavras. Esse resíduo não vai ficar mais em Tejubalho, vai ser destinado à cidade de Lavras para ser reciclado. O secretário queria só me ater um pouquinho no Catatreco, que eu acho um trabalho muito importante e que tem feito, tem o seu valor, uma vez que ele evita que as pessoas despejam, por exemplo, como nós ainda vemos, fogão ou sofá no rio. E o Catatreco cumpre essa missão gratuitamente. Exatamente. Como é que funciona o modo desoperante? As pessoas ligam para a secretaria, marcam o Catatreco, passam lá... É, nós temos um funcionário lá que coordena esse programa do Catatreco. O contribuinte liga para a secretaria, expõe, relata o que ele tem para ser recolhido, dá o endereço, o nome certinho, e no sábado, todo sábado, o caminhão da prefeitura passa recolhendo isso. Agora nós estamos implementando uma mudança nesse programa, no sentido de tentar fazer com que os bairros fiquem mais bem localizados nesse recolhimento. Porque antes, o Catatreco que vinha no bairro Varginha, ele ia lá no Novo Horizonte, depois voltava na medicina, estava causando muito transtorno, tanto para quem estava trabalhando, custo elevado, e não estava sendo tão eficiente. Agora nós estamos fazendo um mapeamento dos bairros, e ele está passando por regiões, mas está atendendo todos os contribuintes até essa presente data. A implantação do lixo, da coleta seletiva de lixo, o secretário tem um prazo para isso? Otávio, eu acho importante a gente informar que, primeiro, nós precisamos nos solidificarmos. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos ter a estrutura necessária para que amanhã, quando a gente lançar a coleta seletiva de lixo, a população tenha onde dispor esse lixo adequadamente. Não adianta a gente lançar esse programa e a população não ter onde dispor esse lixo. Em segundo lugar, tecnicamente falando e operacionalmente, esse instituto já tem um know-how, como eu disse, do trabalho que eles fazem na região todinha metropolitana de Belo Horizonte. Então, eles vão nos assessorar com relação a essa implementação dessas medidas. No início, é claro que vai ser difícil para a gente, nós contamos com a compreensão da população, porque tudo no início é muito difícil, mas nós acreditamos que, com o melhor planejamento possível de trabalho, com a assessoria do Instituto Nenuca, nós vamos alcançar nossos objetivos. Agora, é imprescindível que a população colabore. É uma colaboração individual. Se todos nós colaborarmos, mais eficientes nós seremos. Com certeza. Quanto menos colaborarmos, menos eficientes nós seremos. A cidade mais limpa é aquela que menos se suja, não é? Exatamente. E essa coleta seletiva, ela vai valer também para a área rural? Ou começa na zona urbana e depois isso se expande? Nós já temos um levantamento de todo o bairro. Foi feito um plano de gerenciamento de resíduos sólidos no município. Agora, nós estaremos elaborando o plano, propriamente dito, de saneamento de resíduos sólidos do município. E os bairros rurais, sim, estão incorporados no programa. A intenção nossa é atingir a área rural, porque a área rural tem o mesmo potencial poluidor que a área urbana. Às vezes até mais, né? Então, nós não podemos esquecer da área rural. Tem pergunta chegando para o secretário, Edson? Temos, sim. Secretário Ricardo, aqui a Mariandra, do bairro Avenida, ela fala a respeito do porta-treco, como que funciona, porque muitas vezes parece que ela liga para o pessoal passar para pegar e o pessoal não passa. Eles acabam tendo que chamar o carroceiro, enfim. Ela gostaria de saber como que funciona. É, nós tivemos realmente há dois sábados atrás aí um problema que não ocorreu a saída do caminhão do catatreco, por problema operacional nosso lá, mas já está regularizado. Foram só dois sábados em praticamente oito meses do ano, né? Mas ela pode entrar em contato com a secretaria, o funcionário vai atender, ela passa o endereço, passa a relação do material, que no próximo sábado nós pegaremos o seu resíduo aí na parte da manhã. Qual o telefone de contato do catatreco? 3-692-1875 e 3-692-1876. Perfeito. Tem mais perguntas, Edson? A ouvinte do bairro Santa Rosa, ela fala que na rua José de Souza Nogueira, eles estão com um problema de água, vazamento de água constante, já entraram em contato com a Copasa, a Copasa diz que o problema não é com eles, é com a Prefeitura. Ela gostaria de saber que providência ela deve tomar. É, eu acho que você deveria formalizar isso em ofício, o problema de abastecimento de água e esgoto é sim da Copasa, endereçar a Copasa para que a Copasa se retorne oficialmente. Se não for resolvido, não é uma área ligada especificamente ao meio ambiente, mas a senhora deverá procurar a Prefeitura para ver o que pode ser feito. Mas, porém, água e esgoto na cidade de Itajubá, a responsabilidade é da Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais. Perfeito. Secretário, então, recapitulando, segunda-feira, dia 5, às 4 horas da tarde, no Salão de Convenções do Hotel Coroados, lá na rua São Judas Tadeu, 555, no bairro BPS, acontece essa reunião entre todas as partes, Prefeitura, em parceria com o Instituto Nenuca, o Movimento de Catadores de Materiais Reciclados e a Secretaria de Meio Ambiente, junto com o Codema, para os primeiros passos relacionados a formar, né, o Fórum Municipal de Lixo e Cidadania. Exatamente. Perfeito, perfeito. Quem pode participar dessa reunião? Otávio, todos os segmentos da sociedade civil, todas as pessoas são bem-vindas. Eu sempre repito e volto a frisar, só seremos fortes se nos unirmos para ser fortes, principalmente ambientalmente falando. Meio Ambiente é de todos nós, somos todos os responsáveis por ele. Falando em Meio Ambiente, secretário, Itajubá, primeiro lugar aí no sul de Minas, no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano? É, exatamente. Isso prova, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, é uma pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas, que são relacionados diversos fatores de qualidade de vida, de melhoria de qualidade de vida, e nos premiou, né, dentro dos 156 municípios que compõem a região sul de Minas, Itajubá está em primeiro lugar. Eu acho que o merecimento é de toda a comunidade, o merecimento é nosso, aqui existem boas escolas, mostra que a saúde não está, pode não estar tão desejável, mas está bem, com uma situação desse índice. Acredito também que o ambiente, com relação a essa pesquisa, teve um percentual muito elevado, hoje tudo que vai se fazer não tem como se passar pela área ambiental. Então, eu parabenizo a todos os cidadãos e cidadãs de Itajubá, que, através dessa pesquisa, através do desenvolvimento socioeconômico, cultural e financeiro da nossa cidade e ambiental, nós podemos estar dando exemplos a outras tantas cidades do sul de Minas. Eu falo sempre que, volto a repetir, seremos fortes se unirmos para ser fortes. Isso aí é mais uma prova, e eu acredito que, com esse resultado, nós só sentiremos mais incentivo para cada vez mais eficazmente trabalharmos para atingir os nossos objetivos. É isso aí. Bom, secretário, sucesso na segunda-feira, boa sorte, e vamos acompanhar esse trabalho importante que seria a realização, aliás, seria não, é a realização de um sonho, que é, finalmente, a coleta seletiva conseguir ser implementada aqui em Itajubá. Que Itajubá seja exemplo, mais uma vez, para as cidades da nossa região. Ok? Tá bom. Eu agradeço, Otávio, mais uma vez, essa oportunidade aqui, em nome da Prefeitura, em nome da Secretaria do Meio Ambiente, e solicito o empenho de toda a população de Itajubá, gente, que nos ajude, quanto menos poluição nós tivermos, melhor a qualidade de vida nós teremos, para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos. É isso aí. Eu conversei aqui com o Ricardo Augusto Correia Ferreira, que é o secretário municipal de meio ambiente, anunciando a preparação para o Fórum Municipal de Lixo e Cidadania. Fórum Municipal de Lixo e Cidadania